e agora na liberdade a mensagem do dia mensagem do dia a maior mentira que vão te contar é que o seu pensamento sozinho pode mudar qualquer coisa tem muita gente sentada até hoje esperando o carro novo que visualizou ou o emprego mágico que vai cair do céu vai esperando você sabe que se não juntar o esforço o suor do seu rosto com o desejo nada vai acontecer além da frustração e olha que trabalhando muito estudando como doido muitas vezes não conseguimos alcançar nossos sonhos porque a concorrência é grande até para pedir esmola nos melhores pontos da cidade o grande segredo que não tem segredo continua sendo o planejamento planejamento financeiro para não cair em ciladas dos cartões planejamento emocional para não vender a alma para quem não te quer planejamento educacional para não entrar na primeira escola que te chamou pelo nome junte a tudo isso a um sonho bem amarrado na sua alma porque os desejos são aqueles que desaparecem antes da primeira luta já os sonhos da alma permanecem até o fim dos nossos dias então faça valer a pena levante lute não desanime insista o que te motiva é algo além do querer é a alma aflita para te apoiar não importa o tamanho desse sonho bora realizar pense nisso e procure ser feliz porque eu continuo acreditando muito em você liberdade mensagem do dia mensagem do dia